Bem-vindos à Arena Corinthians, estou acompanhando agora Corinthians e Vitória pelo Campeonato Brasileiro da Série A, 2027, 21ª rodada, o Corinthians que vem aí de Vitória contra o time do Sport para a carga de 3x1, do outro lado tem o time do Vitória, o Vitória que vem de Vitória contra o Flamengo para a carga de 2x0, vem depois de derrota que o Travaí por 1x0, o Coen está em líder do Campeonato Brasileiro, está invicto aí com 19 jogos em 47 pontos, já o time do Vitória está com 19 pontos em 20 jogos, vamos descaçando coisas na tela, o Corinthians indo com o Cássio Fagner, Balbuena, Pedro Henrique, Kirema Arana, Gabriel, Michael, Romero, Rodriguinho, Clayson e João, esse é o time do Corinthians, isso está explicado o Corinthians, rolou a bola e começa, começa Corinthians e Vitória, lá vem Corinthians, Rodriguinho fez a finta, Rodriguinho, linda jogada, vem Corinthians, cruzamento, vem Bonário, o Corinthians chegando de cabeça, mandou para fora, manda para fora o time do Corinthians e é tiro de meta para o time do Vitória bater, Rodriguinho já passou com o Jú, o Jú já tenta fazer a finta, já fez o passe de primeira, lá vem Corinthians, linda jogada com o Michael, Michael tenta a jogada, tentando o passe, não conseguiu tirar, defendeu o goleiro Fernando Miguel. Sobe de cabeça, recupera o Corinthians de novo, lá vem Corinthians, Michael, fez o passe com o Rodriguinho, Rodriguinho fez o passe de volta, linda jogada o Corinthians, trabalhou bonito o Corinthians, vem Rodriguinho, escapou do primeiro, Rodriguinho bateu, chutou, na trave, e bote tenta a jogada, mandou para fora, o Corinthians vai focando o Vitória no comecinho do jogo, fez o passe com o Iago, o Iago tenta o passe com o Neilton, Neilton, posição legal, o Neilton tenta a jogada no meio, Cássio, sensacional a defesa de Cássio, passa a bola do time do Corinthians, quase, quase o time, saída de bola do time do Vitória, vem Vitória, fez a finta, linda jogada, Vitória, posição legal, vem Vitória, vem para o chute, Cássio de novo, outra grande defesa do goleiro do Corinthians, e o contra-ataque do Corinthians agora jogada, jogada, David, vindo, passe com o Neilton, posição legal, Neilton tenta a cara com o goleiro, joga gol, 1 do Vitória, é dele, é de Neilton, para abrir para a cartinha, sai da dentro do Corinthians, agora todo um T0, Vitória 1, lá tem tudo no time do Corinthians, Rodeminho, sai na via, velocidade, Rodeminho, tem o jogado, Rodeminho, sai com o bode, tudo lá, que é tipo, né, que é tipo, do Vitória, bate ele, vai acabar o primeiro tempo, aqui ele sai da dentro do Corinthians, placar de 1 a 0 para o Vitória, sobe de cabeça e espera o Corinthians, e não tem uma amassada, final do primeiro tempo, aqui ele sai da dentro do Corinthians, placar de 1 a 0 para o Vitória, Vitória, lá vem Vitória, posição legal, vem tentando a chance de lançamento, defender o Cássio, vem rebote, tenta o time do Vitória, tenta jogada no meio, William, Neilton, tenta escapar, Neilton, fez o passe de primeiro com o Juninho, Juninho, ter jogado o cruzamento, tirada do time do Corinthians, Ramon, que passe sinal com o Kaique Sá, Kaique Sá, por ir para o cruzamento, sai o goleiro, o Cássio de novo, e não tem uma amassada, fim de jogo na areia do Corinthians, o Corinthians perde o time do Vitória, perde a invencibilidade depois de 40 jogos, vem sem perder aí, o time do Corinthians, é isso aí galera, se você gostou, assiste o outro e está aqui no vídeo, então me inscreveu no canal do Brasil, no Série A e muito mais, então me deixe curtir a baixa da feedback, e compartilhe o seu ministro do BV, canais vicinhos, time meu tempo, falou!